O que é o Economia Paraná? Certo, o Economia Paraná é um app onde você consegue ter vantagens por economizar na conta de energia. A cada real, a cada centavo que você economiza na sua conta de energia, a gente transforma isso em, vamos dizer, milhas, ou seja, moedas virtuais, nossas moedas virtuais, onde você pode utilizar essas moedas como forma de desconto, como forma até de pagamento para as nossas lojas parceiras. Ou seja, nós conseguimos juntar pessoas conscientes com empresas conscientes. E a gente faz essa junção desses dois lados. Como é que surgiu fazer esse app? Na verdade, a gente se bateu muito, 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 muito tempo mesmo. A gente passou por várias ideias e eu acho que isso fica até um aprendizado para o dia que alguém for passar por um hackathon que, gente, nunca a ideia é de primeira. Sempre, sempre você vai bater cabeça, você vai discutir. E acabou ali, a gente no calor fez várias reuniõezinhas e acabou dando, batendo essa ideia, jogou, a galera gostou. Fomos indo, fomos investindo, fomos refinando a ideia. E acho que é, assim, a gente gostou da pegada ecológica e acabou surgindo essa ideia que eu achei, eu pelo menos gostei muito do conceito, achei bacana. Foi a primeira vez que vocês participaram de hackathon? É a primeira vez que vocês trabalham juntos? Juntos, sim. É a primeira vez que eu participei no hackathon, não. Essa é a minha segunda vez, mas essa equipe aqui é inédita. E como é que foi participar agora da segunda vez? O que mudou para você? O free na barriga passou ou ainda continuou? Então, eu trouxe um pouquinho de experiência do primeiro hackathon, mas a galera aqui manda muito bem. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Vocês são todos formados em engenharia de software, né? Ou estão estudando engenharia de software, né? Por que vocês escolheram engenharia de software? Eu queria que cada um falasse um pouquinho e dissesse o que vocês esperam da carreira de vocês. O que vocês querem fazer profissionalmente? A carreira, ou seja, a profissão de engenharia de software é uma profissão nova. Vamos comparar com engenharia civil, não tem como, hoje, não tem como construir um prédio sem primeiro projetar ele para depois construir. Então, a engenharia de software vem para isso, para a gente poder projetar uma coisa boa e que vai funcionar em uma escala gigantesca. Então, assim, o que eu espero é construir, projetar software de qualidade e não só projetar, mas poder também gerenciar projetos de software de qualidade. Bom, exatamente como o Hugo falou, a engenharia de software é uma área muito ampla. Então, você tem uma margem muito grande para poder atuar em várias frentes da área do desenvolvimento de software na tecnologia da informação. O que eu espero é realmente essa questão do gerenciamento das equipes, de poder trabalhar com tecnologia, só que também com pessoas, e poder realmente construir softwares que mudam a vida das pessoas, que entregam um valor que supra uma necessidade, que resolva realmente um problema real das pessoas. É ajudar as pessoas, basicamente, então. Bom, porque eu escolhi engenharia de software foi porque sempre gostei muito de tecnologia, principalmente na área de informática. e como eles falaram, eu espero realmente gerenciar e projetar softwares para resolver um problema, para ter uma solução para alguém que precisa. Eu escolhi a engenharia de software, assim, por mais paixão mesmo, ali assim, de desenvolvimento de sistemas e tudo mais. Eu espero, ali assim, já que tem bastante caminhos a engenharia de software, ali assim, e para a parte da arquitetura de sistemas, ali assim, poder arquitetar todo o comportamento dos componentes entre eles ali. É uma paixão que veio desde cedo para mim, a informática, assim, os jogos, e eu escolhi a engenharia de software. E nós temos todos aqui em comum um grande professor, Alexandre Moreno, e eu quero fazer uma das coisas que ele sempre diz, o meu melhor, independente do que eu for fazer no futuro. Eu escolhi a engenharia de software porque eu sempre, sempre gostei da parte de computação, eu achei que era uma coisa nova, eu achei que valia a pena tentar, hoje em dia eu não me arrependo. O que eu espero do mercado, é mais ou menos o que os meus colegas falaram agora, é conseguir projetar softwares de qualidade, é conseguir ser um bom profissional, e o que eu espero é que as pessoas comecem a olhar a engenharia de software mais, porque hoje em dia é um curso muito pouco conhecido, mas é um curso muito importante, então eu espero que essa proporção chegue mais às pessoas, as pessoas saibam o que é. Eu acho que esse resultado aqui é uma prova de que a gente está aqui.